Olha o boi! Olha o boi! Olha o boi! Galera azul e branca! Sai do chão! Explode, galera azul! Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim Eu tô aqui Pra brincar de novo Um, dois, três, quatro! Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim Eu tô aqui Pra brincar de novo Como eu bati com ele No meio do meu O povo parece criança na hora Olha o bim campeão na área! Abre um sorriso E abraça quem estiver do meu lado Eu te amo caprichoso! Galera, esse é o boi caprichoso de Parintins! Canta aí! E segura a mão dela E junto com a galera Sai do chão! Explode! Deixe! Deixe essa camisa azulada Coriada de suor A melhor! Deixe essa camisa azulada Coriada de suor No tambor No tambor Vem a pancada Vai balançar Estralazar Caprichoso é meu dor Canta aí! Abre um sorriso Abre um sorriso E o nosso querido Marquinhos Azevedo! Segura na mão dela e junto com a galera Sai do chão! Deixa essa camisa azulada Coriada de suor Deixa pra galera! Deixa essa camisa azulada Caprichoso é meu gol É meu! É teu! De quem quiser! Deixa essa camisa azulada Coriada de suor No tambor, vem a pancata Vai balançar Vista a matar Caprichoso é meu gol Caprichoso é o nosso amor